Vamos entrando Está arrumado Preste atenção Eu vou contar de direitinho Mas não repare Se eu me puser a chorar Estou sofrendo Nesta casa Tão sozinho Meu bem foi embora Para nunca mais voltar Com sacrifício Honestidade Muita luta Eu e Deus Construímos esta casinha Eu fiz a casa Do jeito que ela queria Eu gastei Todo o dinheirinho Que eu tinha Comprei os móveis Do jeito que ela gostava Pela feliz Era todo o meu desejo Comprei pra ela Um busquinha e um rádio Só para ela Ouvir programa sertanejo Ela ficou comigo Apenas quinze dias Depois foi embora Me deixando aqui sozinho Eu fiquei triste Olhando para as paredes Abandonada igual uma ave sem ninho O que que vale esta casa tão bonita Se eu perdi para sempre o meu amor Eu a ergui pra minha felicidade Mas a casinha só me deu Despeza e dor Vou incendiar a casa inteira Agora mesmo Eu vou queimar O que pertencia a ela A casa é minha Eu boto o fogo e vou embora Quero ver cinza De todas as coisas dela Eu boto o fogo e vou embora 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 Eu boto o fogo e vou embora